Pra todas as mina firmeza Pra todos os lados da peste Vai começar mais uma A Paga da Oeste Agora sim, certo? Vem geral com o flash no bagulho Agora rola, quem começa? FLP que começa, geral com o flash pra cima Mas esse cara é no flip Mata esse cara é no track Mata esse cara é no track E não de novo, mata esse cara é no track Mata esse cara é no track Mata esse cara é no track É que missão dada é missão cumprida Não é de um sal Com quem fazendo rima Cê não tem informação Desculpa, cê é meu irmão Mas isso aqui vai ser sangue pro sangue, tio É só um corpo no trão É desse jeito que eu faço Eu faço, cê sabe, não tem que ligar FL tá rimando, mano Você tá ligado, cê vira fumaça Cê não viu, cê não deu Cê caô Você virou fumaça FLP só te tragou Acabou Acabou por cê Não tem proceder FL tá no mic, tio Agora eu mato você Entendeu qual que é a parada Ninguém dá levada É que a Juju é camuflada Porque preto anda de prata Pô Cê tá entendendo o que eu fazendo Isso é sentimento O clima tá sereno Maluco Eu confio em você naquela fé Eu confio em você Mas o caminho com o meu pé Olha o flair, bota esse cara no flair Olha o flair, bota esse cara no flair Aí, 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 aí Sem maldade eu concordo com você Vai ter corpo no chão Mas isso pra mim não vai ser algo ruim E que se foda, mano, se o corpo para no chão Que nessa porra minha alma sai rima por mim Aô, é assim que nós funciona Sem maldade, mano, não adianta O Apollo vai chegando bem pesado, mano Sabe que agora, mano, ele arranca essa garganta Ele te porca, ele já te mata Sem maldade, mano, aqui sem caô E o que adianta? Preto usa prata, essa prata agora, mano Com meu flor, ruim, oxidou Aí, 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 aí Maldade, mano, você sabe que eu volto Não vou perder um tempo agora na penuge Na verdade, mano, a prata oxidou Vou ganhar desse otário depois de escutar ferrugem, caralho Tá ligado? O Apollo vai chegando, mano, agora eu não recolho E realmente a Juliette é camuflada Palmoco não tem coragem de olhar aqui no meu olho Aí, maldade Esse cara aqui não rima com uma habilidade É que eu esqueci também que se ele tirar a Juju Mesmo assim, a encarada ainda vai ser pela metade Isso, é porque eu acho que o Manazaro, oi, mano Aí, barulho, quem gostou das cimas do FLP? Barulho, quem gostou das cimas do Apollo? Apollo 1 a 0 e quem terminou? Começa! E aí, DJ Fall, geral com a mão pra cima nessa porra Bota o Flash, esquece do Flash não Pior, se não o vídeo vai ficar escuro O Vc, Ovis, Ovis, Ovis vai moler ou vai matar? Eu vou morrer O Vc, Ovis vai moler ou vai matar? Eu vou morrer Aí, aí Eu também confio em você, nego, mano Quando eu pego no mic te acho cabuloso Mas vai achando que é porque dá meu motivo E que eu vou levar isso no amistoso Eu não vou, vou te cobrar, vou te matar Por debaixo do pé, assim que o Apollo vai rimando Mano, vocês sabem que agora eu prossego com a fé Filho, isso que agora eu vou rimando, com certeza, mano Seu talento aqui vai desmoronar, calma, calma, calma Que o Apollo vai chegando rimando, não, mano, tá ligado Sua mente, ele pressiona, por isso que ele te aprovora Agora você tá ligado que agora, mano, você já tomou É uma cola, hoje na batalha vocês vão ver o palmo Cu de beija-flora, agora beija-lona Eu sei que você é bom meu mano, mas você tá ligado que agora Meu mano do instrumental, pra ganhar de mim não adianta ser bom Tem que fazer o dobro e ser excepcional Vem geral, vem geral, com a mão pra cima Só tem duas opções, qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Você vai morrer ou você vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí, pode pá, pode pá, pode pá É que eu falei que eu confio em você Você não tem proceder, por isso você vai morrer É PLP no mic, já tá pronto pra matar Você sabe que agora você tá pronto pra morrer Você não tá entendendo, eu vou desenvolvendo Fazendo rima truta, pra mim nunca tem regra Eu não olho no seu olho, eu sou medusa Se eu tiro a Juliette, você vira peta Você tá entendendo o caralho? Me batendo rima, agora você refleta o pai PLP tá no mic, você sabe é strike Fazendo rima truta, agora é bye bye Ele falou que eu vou beijar a lona Pode ir voltando pra goma Isso é só hematoma Eu sou MC, beijo a MC Loma É desse jeito, o Massimo respeita o final da mostra Emparumbá nessa liseia Essa final é um oferecimento da Mad Lab Certo, quem começa nas ideias? Apolo que começa, enfim, ele querido, nossa, meu Deus Farsa, mata esse cara, mata E aí DJ, solta a brava pra nós Geral com a mão pra cima, é a última vibe, tio Liga o flash geral, é o último round Quem geral? Pra todas as mina firmes e pra todos cabra da peste de gangzona Peste Peste Ele vem dar um papo, que beijo é misciloma Mas na verdade como eu disse, cê só beija lona Cê não esqueceu que cê é um arrombado Escama é só de peixe, eu sou japonesco Isso eu tô acostumado, filhão Eu vou te matar na rima Pra provar que agora, eu deixo o nível lá em cima Você é a medusa, mas o que que aconteceu? Não virei pedra até agora, minha alma é de Perseu É quatro versos, já volto, tranquilo Aqui no universo, suas rimas pra mim é toda sem nexo Sopra em seu memo, cê vai morrer olhando o seu próprio reflexo Ele é um peixe, esse que é o desfecho Fazendo rima fruta, agora você feche Deu pra entender que no beat eu encaixo Vai virar uma carpa, vai morrer de cabeça pra baixo Tá entendendo o que eu já tô fazendo? Cê vai tremendo, não entendeu cê é moleque Fazendo rima, você é pivete Você veio até questionar sobre a minha Juliette E a estrela é sobre sua Juliette Sinceramente, comigo aqui cê não compete Até porque, cê fica no banco Não é carpa, habilidade é do Gustavo Scarpa No meio de campo Não, não é Gustavo Esparca Fazendo rima fruta, agora você já zarpa Cê não entendeu, cê não é sujeito homem Eu sou o Luca Kulu Não duvide de quem teve fome Não duvide de quem teve fome Fome é de vitória quando eu tô com o microfone Cê falou Gustavo Esparta Esse que é o conceito Você é o mensageiro, eu tô com os dois pés no seu peito Não entendeu porque aqui eu não falho É Gustavo Esparta, pra tirar esse espantalho Sai da minha frente doente De fazer no rima, você sabe, cê não foi meus coerente Ah, keep calme Se eu sou espantalho, eu sou boneco Rimando igual na palma, filhão Cê não entende agora, esse é o semblante Porque na paz do Mike, pra rimar igual de gigante Ai, rimar ele é cria Keep calme Ontem era fria, hoje eu sofria Vai tomar no cu, cê é cuzão Cê tá rimando igual na palma e embaixo da minha mão Cala a boca, cê não é cabra da peste Antes eu sofria, agora eu sou freestyleiro Te mato na leste Oh, assim que nós trabalha, cê é um cuzão Cê nunca vai ganhar e nem passar informação Ele é freestyleiro, deu pra entender Fazendo rima, você não tem pra transparecer Cê não entendeu o quanto que você é cuzão Rap pro cê é compromisso Pra mim virou missão Pra você virou missão Agora nós comprometeu Igual no GTA, cê não cumpriu, cê se fudeu Sem maldade, aliado Fala que o rap na viagem Com teu corpo a outro estado É melhor você parar Fazendo rima, você não tem pra argumentar Maluco, agora eu já causo o seu fim É Franklin, isso é GTA Você não vai ganhar de mim Barulho impressionante Da hora, certo? Eu queria agradecer a presença de todos e todas Mano, deixa o flash aí pra não morrer essa iluminação O barulho é pra um só, sem mais delongas Barulho quem gostou das rimas do Apollo Barulho quem gostou das rimas do FLP Apollo é o grande campeão do desafio Salve, 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 salve Tá, pô, esse cara foi mal Caralho, o bambi Solta o beat do freestyle E aí 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 E aí